Mas antes de falar das ocorrências, tá aqui a GAM Barato para oferecer pra você comodidade, economia e mobilidade. Brunão, seja bem-vindo, meu irmão. Você tá, Israel? Apresenta pra nós essa bike fera. Ó, pessoal, novidade na GAM Barato, tá? Se puder colocar na aberta, vou mostrar pra vocês. Ela é uma motonbike, aro 26. Aro 26, olha só que design arrojado, que incrível, tá? Ela é uma bicicleta elétrica com pedal assistido e também pra você que quer fazer uma trilha, é possível. Você vem aqui, desengata, tira a bateria, pronto, virou uma bike, aro 26, motonbike. Ela é da marca DUS, tá? A DUS já produz bicicletas elétricas, que já é um sucesso também. E essa bicicleta motonbike, ela tem ali as características de uma bicicleta convencional mesmo. Aro 26 já com a suspensão dianteira, tá? Pneu já de motonbike, freio a disco. Você quer tirar ali a blocagem, você consegue desmontar ela, colocar dentro do carro, você tira a blocagem aqui, pronto. Tirou a blocagem, coloca dentro, você tira a blocagem aqui, tira o eixo, pronto. Tira a roda de forma simples, rápida, fácil. E ela é de alumínio, é quadro de alumínio. Como assim brincoar de alumínio? Ela é levinha, vamos ver se eu consigo pegar só com o dedo? Não, só com o dedo não dá, mas com a mão aqui eu pego. Mas realmente... Pessoal, ela é levinha, tá? É uma bike ali de 16, 17 quilos. Enquanto uma bike elétrica pesa 70, 70 quilos, se você for pedalar ela, você vai sofrer demais. Essa bike pesa 17 quilos, ó. É uma bike de alumínio, pessoal, de alumínio, já com o farol dianteiro. Você tem também o acelerador, ela tem o pedal assistido, tá? Aí você tem aqui o aceleradorzinho dela. Aí eu falo, mas Bruna, mas é pedal... Não, tá vendo que ela tem o câmbio traseiro Shimano Tourney. Ela tem o câmbio traseiro da Shimano já, com roda livre, você escolhe a marcha mais leve pra você. Essa exclusividade você encontra na GAM Barato, na Avenida Flint & Miller, número 75. Agora eu quero saber condições de pagamento do pessoal que tá assistindo TVC agora. Sabe aquela cerejinha do bolo que tá ali em cima? Essa é a cerejinha do bolo da GAM Barato. Pessoal, nós fazemos pra aposentado e pensionista até em 80 vezes. Fica 100 reais a parcela, aquela parcelinha que é do pãozinho ali no final do mês. Você consegue comprar uma bike, você economizando, comendo um pãozinho a menos no café da manhã. Ou você parcela também no crediário até em 24 vezes, sem nenhum realzinho de entrada. Primeira parcela, 25 de dezembro. Olha aí! Só no Natal e é feriado no dia seguinte. Que bacana! Bom, GAM Barato, a melhor e maior loja de bike shop de Três Lagos. Passa lá, conversa com o Bruno. Tem pessoal especializado pra saber de todas as novidades. Bruno, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Bramão. Deixa eu só falar o zap, ó. 99287-4568. 99287-4568. GAM Barato Bike Shop é o Instagram deles. Segue eles lá, tá certo? Obrigado, Bruno. GAM Barato Bike Shop.